Eu estou convencida, nesse momento, meu presidente, caros senadores, senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, de que nós não vamos mudar aquilo que é a genuína, o genuíno DNA de um partido político. O que nós vimos na eleição, na campanha da reeleição em 2014, quando a ex-presidente candidata à reeleição, Dilma Rousseff, disse, faremos o diabo para ganhar a eleição. Fizeram e ganharam. Em 2018, agora, o PT está exatamente igual. Não mudou nada. Vai fazer tudo, inclusive o diabo, para ganhar esse segundo turno. Não mudou nada. Até porque o candidato escolhido e ungido por Lula, que está preso na penitenciária em Curitiba, que até os últimos debates no primeiro turno, apareceu muitas vezes, em muitas entrevistas, com uma camiseta vermelha Lula livre, tirou a camiseta e vestiu um arrumadinho terno e gravata, para se colocar como um candidato à presidência da República, não mais o militante político que ia ouvir todos os conselhos, todas as orientações, lá em Curitiba. Como agora o discurso é outro, e aí me valho de uma preciosa referência de um grande, o chanceler de ferro da Alemanha, no século XIX, Otto von Bismarck, e que foi mencionado pelo meu amigo, que eu respeito muito, Antônio Delfim Neto, num artigo escrito pela Folha de São Paulo no dia 26 do mês de setembro, em que ele abre a frase desse artigo dizendo e lembrando o grande, nobre e grande chanceler e diplomata alemão do século XIX, Otto von Bismarck, que disse o seguinte, o grande Bismarck, com a sua sabedoria animal, afirmou que nunca se mente tanto, depois de uma caçada, depois de uma guerra ou antes de uma eleição. Essa frase memorável sintetiza o que está acontecendo agora com o Partido dos Trabalhadores, que o candidato, que foi escolhido por Lula, usa das mesmas teses, muda todo o figurino, externo e interno. Externo é a roupa, externo é o seu jeitinho de lobo vestido de cordeiro e faz um discurso de jovem moderno buscando a conciliação nacional. Mas daquele mesmo, aquela mesma genética que há 13 anos sempre se considerou um partido melhor que todos os outros, nós e eles. A genética continua a mesma e a vontade de vencer a qualquer preço, mesmo fazendo o diabo, é também a mesma. Eles esconderam o Lula. Ninguém mais vai lá ver o Lula. Por quê? Porque o Lula disse que não é para ir lá. O Lula está mandando tudo, vai ser ele, se chegar à presidência, quem vai comandar o país. Já estavam até circulando que se Dilma ganhar, seria a presidente do Senado. Ela não chegou em nem terceiro, quarto lugar em Minas Gerais. Porque não foi só o impeachment aqui que ela submeteu o seu julgamento. O impeachment foi aqui dentro da Constituição, da regra constitucional, que nós estamos aqui combatendo pelo crime cometido e também pelos erros políticos cometidos. Crime de responsabilidade. Agora, o julgamento foi do povo de Minas Gerais. E este é o julgamento maior que temos, que é o julgamento das urnas, é o julgamento da liberdade e é o julgamento da verdade. E olha, dizem o que a gente lê, que foi a mais cara campanha eleitoral do Partido dos Trabalhadores e de todas elas. Talvez, fugindo da regra até do financiamento público de campanha. Porque dinheiro o partido teve e sempre terá para financiar as suas campanhas. E agora nós temos, estão escondendo o Dirceu, que andou declarando que se assumir o poder vão entrar valendo. Vão assumir com mão de ferro. Vem com a faca nos dentes. E o próprio candidato disse, numa entrevista, que uma das primeiras iniciativas seria levar o Lula para sua posse no Palácio do Planalto. Ele não pode fazer isso sem autorização do Poder Judiciário. E se ele se arvora desse direito e está suprimindo o sistema constitucional brasileiro, está desafiando a justiça. Mas agora não. Não vai mais em Curitiba. Já está se mostrando um outro candidato. Buscando as igrejas, buscando os evangélicos, buscando os padres, as lideranças religiosas, buscando o diálogo que nunca tiveram. E dizendo e não reconhecendo os graves erros que cometeram de 13 milhões de desempregados. Arrasando a economia brasileira. Por que que aqui tivemos que votar a PEC do teto? Porque tivemos gosto de votar a PEC do teto? Não. Foi para botar um freio na gastança que Dilma fez de maneira absolutamente irresponsável, levando esse país a um caos econômico, financeiro e social também. Quem se dizia representante dos trabalhadores não poderia ter deixado como herança esse passivo social do desemprego gerado por uma administração absolutamente irresponsável. Perdulária, botando dinheiro onde não devia simplesmente, porque nenhum dos projetos tinha planejamento. E aqui, agora, eles não podem esconder a verdade. Porque quem mais conhece o Partido dos Trabalhadores é um dos seus fundadores. Um dos braços direitos de Lula e de Dilma. Ninguém mais, ninguém menos do que Antônio Palocci. Que entregou ao Poder Judiciário as autoridades, dizendo, como está escrito na coluna da Mônica Bergamo de hoje. Antônio Palocci disse às autoridades de Brasília que a descoberta do pré-sal foi encarada como um bilhete premiado para o governo Lula. O delírio do pré-sal, escreveu ela, passou a permear as ações do governo, ações do Congresso Nacional, ações de governadores e prefeitos pelos royalties, em cima de um dinheiro que estava a 7 mil metros de profundidade, disse ele, segundo o relatório da Polícia Federal. Os documentos estão na apelação do ex-ministro envolvendo crimes de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo sondas da Petrobras, o chamado Petrolão. E perderam o sigilo nesta quarta-feira. O ex-ministro Palocci, que conhece profundamente as entranhas do Partido dos Trabalhadores, que quer voltar ao poder, fazendo o diabo para ganhar as eleições, como disse Dilma, os contratos gerariam 25 bilhões de reais, que poderiam ser foco para propinas para o partido. Segundo ele, o montante representaria o financiamento de quatro ou cinco campanhas para a presidente. Mais ainda, o Antagonista, que é um site muito hoje seguido pelo grau de boas informações que tem, o Antagonista publica hoje aquilo que a defesa de Palocci encaminhou ao Ministério Público exatamente para fundamentar o benefício da colaboração ou delação premiada do ponto de vista do seu Instituto. Para ter esses benefícios, ele tem que ter as provas materiais, não só as provas testemunhais ou verbais. E ele, nessa série de documentos aqui, olha, uma, duas, três páginas aqui, estão todas elas, quatro páginas, publicadas hoje pelo Antagonista, mostrando tudo o que Palocci tem na mão como prova material para mostrar ao Ministério Público e ao Poder Judiciário tudo o que foi feito nesse sistema do petrolão que resultou na Lava Jato. Mas o que eu mais temo, presidente, o que eu mais temo por ter aqui acompanhado todo o desenvolvimento daquilo que o Brasil e o mundo enxergaram no nosso país de maneira diferente. Nós somos vistos no mundo lá fora, o país da corrupção. A ficção, as novelas, os filmes americanos... Uma ficção de uma novela em que o personagem, quando ia fugir, para onde ele ia, para o Rio de Janeiro. Nós éramos o paraíso da corrupção. A Lava Jato veio, aos poucos, mudar este conceito. E da forma como este partido quer chegar ao poder, tirando Lula da cadeia à força, o Ministério Público vai sofrer as consequências, porque todos estão dizendo que esse julgamento, e Palocci está trazendo as provas, que esse julgamento é um golpe contra Lula. Quando eles vão se dar conta da realidade? Quando eles vão encarar a verdade dos fatos, do que aconteceu com o mensalão, com o petrolão? No mensalão, o Lula tinha o efeito tefal, nada pegava. Ele era um líder carismático e fazia muitas políticas sociais, e aí o que que acontecia? Nada pegava. Nem aquilo que o Duda Mendonça, o publicitário da campanha, disse do dinheiro que mandou para o exterior, Caixa 2, nada pegava. Agora, continua mantendo o mesmo manta, a mesma narrativa, dizendo a mesma coisa, a mesma mentira. Lula não é culpado. Lula é vítima, ele é vítima de um golpe. Qual o golpe? Se Palocci está mostrando agora as entranhas de uma dura verdade. Será que em algum momento o PT vai reconhecer os erros que praticou? Mas se ele não fez até agora, não fará. Agora, em período eleitoral, que precisa convencer o eleitorado brasileiro que mudou. Mas o PT continua o mesmo. É um lobo império de cordeiro. Essa vai ser a disputa nesse segundo turno. Vamos ver como o eleitorado vai entender. Como é que o eleitor vai interpretar essa mudança tão radical de comportamento do candidato de uma hora para outra? Simplesmente para conquistar a confiança do eleitorado brasileiro. Mas o eleitorado brasileiro, no dia 7 de outubro, mostrou claramente que está disposto a mudar o país, a reafirmar o combate à corrupção, reafirmar a valorização da Lava Jato e das suas instituições. Felizmente, isso é uma disputa. E que essa disputa seja o reflexo da verdade do povo brasileiro. Mas não vamos mais...